Mas, na verdade, foi só quando eu fui pra Manicur, em junho, julho desse ano, pra ver a corrida lá, que realmente eu tomei o Rubinho Barrakello, me deu um tapa na cara, com o V10 dele passando na minha frente, e daí eu, ali, naquele momento, decidi, falei assim, nossa, eu tenho que fazer, tenho que trabalhar com motores de Fórmula 1 em corrida. Eu me lembro, óbvio, em 2005, em 2003, na nossa primeira vitória, é meu primeiro dia na fábrica, eu me lembro muito bem, mas... Então, então, vamos pegar um pouco esse primeiro dia aí, como é que foi, como que você acordou, como que você chegou, eu imagino, Rico, que deve ser uma coisa muito surreal no primeiro dia, como é que é? Então, é surreal, assim, porque você chega num lugar onde você realmente, em termos de arquitetura interna da fábrica, não muda muito, sabe? Eu já tava na Renault, no Tecnossom, tô fazendo o estágio, então, é mais ou menos organizado igual, tem um monte de mesa pra todo mundo ter lado, telefone, tem os ateliês, onde eles montam os motores, tem os bancos, só que o que muda é o regime, sabe? É o giro, eu tava lá, eu vi o miando, assim, o V10 dentro do banco, me mostraram como é que era os dinamômetros lá, e o ronco do motor dá muito estresse, sabe? Eu lembro que a primeira vez que eu fiz um teste de Fórmula 1, o motor já girava, a gente no banco já girava mais de 18 mil em 2001, então, a gente tinha que fazer um ponto de referência pra pressão do óleo, que era 15 mil, sabe? Então, você faz o quê? Você fala pro mecânico, que é o operador do banco, e fala assim, bora fazer o 15 mil, daí ele tinha um acelerador que é na mão, o pedal, né? E o motor gritava tanto a 15 mil, e eu ficava com tanto estresse daquele barulhão ali, que eu via, eu fazia um ponto de aquisição, e já mandava ele parar, e esquecia, sabe? Falei assim, nossa, eu tava tão estressado que eu não conseguia nem lembrar o valor da pressão de óleo, agora eu já lembro de cor, mas essa sensação, assim, de ver, de escutar o motor de Fórmula 1, de ver o escapamento vermelho, e falar assim, caraca, eu trabalho aqui, é muito legal, cara, foi realmente muito esporte. Foram quantos anos na Renault? Eu comecei meu estágio lá em maio de 2001, daí que era um estágio pra fazer análise de combustão dos gases de escapamento da Fórmula 1, pra ver como é que, se tinha como conciliar isso com performance e tal, daí curtiram meu estágio, me propuseram um contrato que eu assinei, e consegui começar lá dia 1º de outubro de 2001, e eu fiquei lá até o dia 17 de janeiro de 2020, praticamente 20 anos lá na Renault. Nossa, você viu tanta coisa, Rico, vamos falar dos pilotos um pouquinho, teve algum piloto que te deixou um pouco mais impressionado, mas, como eu posso dizer, será que esse cara vai ser legal, será que esse cara é meio chato, quais foram os pilotos que te marcaram nessa fase? Cara, eu tive muito piloto de Fórmula 1, eu comecei com o Fisichella em 2007, e depois eu tive o Nelsinho, depois o Grosjean, depois eu tive um piloto que me marcou muito, que é esse aqui, Robert Kubica, que em 2010 foi realmente, eu acho que a temporada que eu tive a equipe mais forte, temos tecnicamente falando, assim, de toda a minha carreira na Fórmula 1, acho que foi essa equipe, foi a mais forte com quem eu trabalhei. Em 2011, infelizmente, ele teve o acidente trágico de rali, daí eu peguei o Nick Eidfeld, eu tinha até esquecido, mas esse era o mais chato com quem eu trabalhei, com certeza. Depois eu tive o Bruno Senna, que foi um outro sonho que eu acabei realizando, de ser engenheiro de um Senna, numa Lotus Renault, sabe, preta e dourada, num ano que foi fenomenal. O ano de 2011, eu acho que foi o ano que eu realmente fui o mais criativo, o mais arriscado, arriscado não, como é que fala, quando você tem mais agressivo, talvez, na parte de mapas de motores e que tinha um escapamento para frente nesse ano. E tem uns vídeos na internet que mostram como é que a gente fez uns mapas muito loucos nessa temporada. Depois eu tive o Kimi, ainda em 2012 e 2013, Kovalainen, que pegou o finalzinho quando o Kimi foi embora. Depois eu tive Jean-Ric Verne, Naturo Rosso, e daí depois eu parei e voltei para a pista em 2016, sendo responsável pelas quatro equipes que a Renault forneceu em motor. Mas de todos, com certeza, o Kubica foi com quem eu mais me identifiquei profissionalmente falando, mas é óbvio que os pilotos brasileiros, tenho até o Lucas de Graça, com quem eu fiz muito teste em 2005 até. Lógico que os pilotos brasileiros têm uma conexão mais forte. Rico, fala para nós, meros mortais, por que o V6 foi um desafio tão grande para você? Foi o desafio mais difícil da sua carreira nessa fase na Fórmula 1? Com certeza, absoluta. Eu já falei várias vezes que a Fórmula 1 é tipo uma guerra, assim, sabe? Tem que ser... E o pessoal que trabalha na pista tem que ser tipo o cachorro de bombeiro, sabe? O cachorro de polícia que pode estar fogo de artifício, tiroteio, e o cachorro estaria concentrado e sabe o que tem que fazer. Engenheiro de Fórmula 1 é assim, sabe? O V8 era um motor que era básico no sentido, tipo, você era simples, sabe? Era um motor que você injeta no tempo certo, a quantidade de gasolina certa, na hora que você quer, você pode brincar com esses parâmetros, e depois, sabe, pelo escapamento acabou, sabe? Daí o que a gente brincava muito é... Brincava. Trabalhava era para otimizar isso, tinha estratégia de corrida, que você economizava um pouco de gasolina e tal, mas o sistema em si era básico, sabe? Mesmo se tinha o cast, se tinha bateria e tal, era muito simples, assim, sabe? Então a gente se concentrava 100% na corrida. Então realmente eu estava quase pronto para ir para a Inglaterra e ser engenheiro de race engineer, sabe? De tanto que eu participava da corrida, que eu tinha tempo, tinha capacidade. Intelectualmente mesmo falando, eu... Quando eu era em 2013, infelizmente teve um engenheiro nosso que a mãe dele faleceu na temporada, então a gente pegou outro engenheiro para substituir ele enquanto ele estava cuidando dessas coisas, e era um engenheiro que ainda não estava realmente pronto para aquilo. Então eu tinha a capacidade de tocar os dois carros, a vida na garagem, sabe? Em qualificação, e ainda assim preparar a corrida. O V6, Serjão, putz, é outro nível, sabe? Eu não dava conta de fazer o meu carro e a vida da garagem, sabe? Porque tudo é muito mais complexo. Você além de ter um motor a combustão, você tem uma turbina ou um turbo compressor, então tudo que entra impacta a saída, que impacta de novo a entrada, sabe? Porque quanto mais rápido ou menos rápido gira a turbina, mais impacta a parte do compressor, né? Então realmente já tem essa conexão. Depois é um motor que funcionava, uma combustão completamente diferente, sabe? Super pobre, com pressão enorme na câmara de combustão, então tinha a autodetonação, que acaba sendo muito crítica para o pistão. Então a gestão do avanço da combustão é muito complicada. Depois você bota mais aí a bateria, que não tem muito mistério em si, mas a bateria é conectada com dois controladores eletrônicos, um para o MGU-K, um para o MGU-H. Então tem um monte de capacitor ali dentro, e para absorver os picos de corrente elétrica e tal, para um lado para o outro. E além disso você tinha uma outra carta na bateria, que chama DC-DC, que converte a tensão super alta da bateria para a tensão que é utilizada nas velas, nas bobinas, nos injetores. Então é um sistema tão mais complexo que o V8, que quando dava um pepino, eu não sabia por onde começar, sabe? Eu falava assim, cara, ainda mais que a gente tinha uns pepinos sinistros em 2014. Tipo, apagava o volante, acabou, não tinha mais nada. No power, tudo zero. Daí você fala, o que foi? Foi a bateria, foi essa carta que transfere da bateria para os outros sistemas, foi um CUH, um CUK, o que aconteceu, sabe? E eu tinha um engenheiro dessa área híbrida que não entendia também o que estava acontecendo, a gente estava muito verde. Então, em 2014, eu acho que eu só dormi mais de três horas na pista, acho que a partir de junho. A gente foi para Melbourne, a gente não sabia como é que ia fazer a gestão da quantidade de gasolina que ia usar até o final da corrida, sabe? Tinha 100 quilos só que a gente podia usar. A gente não tinha nenhum programa, nenhum código, nenhum software que pudesse controlar. A gente tinha como dizer para o piloto no volante, se ele tinha que economizar ou não, mas não tinha nada que automaticamente parasse ou limitasse, sabe? Então, caraca, foi realmente a temporada mais difícil de toda a minha carreira. Mas em 2014 foi difícil para caramba, para todas as equipes que não eram Mercedes, sabe? Eu acho que a Mercedes, realmente, eles trabalharam muito antes, prepararam bem e o objetivo deles, como é que eu falo? O alvo dele foi muito certeiro, assim, sabe? Era exatamente o que eu precisava para um V6 de Fórmula 1, sabe? A Renault fez um MGU-H super power, mas que acabava esmagando o V6. A Ferrari fez um MGU-H tudo fraquinho para melhorar a aerodinâmica e acabava não recuperando a energia. Então, todo mundo foi por caminho errado, só a Mercedes que realmente acertou, sabe? Então, foi realmente muito complicado. Porque, tipo assim, a gente mesmo, assim, engenheiros de pista, a gente estava botando muita pressão na fábrica, sabe? Para consertar isso e fazer, achar soluções, porque mesmo a parte de software, sabe? De gestão do motor não estava pronta, sabe? Então, foi realmente muito complicado para todo mundo. Mas depois, mais para frente, já começou a ficar bem melhor. A partir de 2016, nosso motor já começou a ficar bem mais competitivo na parte de software, código, tipo mapas e tal. Mas aí também ainda tinha confiabilidade. Eu acho que demorou e a gente viu que demora. A gente viu que a Honda, quando eles chegaram, realmente mostrou para todo mundo o quanto é difícil fazer um motor de Fórmula 1 que funciona. E agora eles estão aí. A gente vê que eles têm o melhor motor do paddock agora. Mas começaram, como dizia o Fernando Alonso, a Jeep 2 Engine, sabe? Realmente é muito difícil, cara. Para a gente terminar o nosso papo, eu entendo por que a Fórmula 1 decidiu partir para a configuração do motor que ela vai usar a partir de 2026. Mas você, como engenheiro, o que você acha? Se você tivesse esse poder nas mãos, qual seria o motor que a Fórmula 1 usaria? Eu acho que não tem como negar que a Fórmula 1 tem que ser o exemplo de inovação tecnológica, tem que ser o exemplo de laboratório de desenvolvimento de ecologia, sabe? De novos materiais, novos combustíveis. E eu acho que a gente está colocando o dedo numa coisa muito interessante agora, que são combustíveis sintéticos feitos 100% renováveis, assim, sabe? Eles estão usando energia solar para fazer, tirar o hidrogênio da água, recuperar o carbono, o dióxido do carbono do ar, separar o carbono, misturar com o hidrogênio e fazer a gasolina, sabe? E eu estou justamente fazendo, trabalhando no projeto que a gente testa esse tipo de combustível e a gente perde 2, 3% só, sabe? Então realmente é muito legal. Não é que não vai sair mais gás carbônico no escapamento, vai sair exatamente a mesma coisa que saiu hoje, só que você usa esse carbono do ar, você pega do ar, você passa no Fórmula 1 e bota de volta no ar, sabe? Então o balanço global é praticamente zero, sabe? Tem que tomar cuidado com essas coisas de marketing, dizendo que é zero. Não é zero porque você tem outros gastos para você fazer, produzir esse combustível, né? Mesmo que seja um engenheiro que vai para a fábrica, usando o carrinho dele ou o que seja, acaba consumindo carbono. Mas a direção é essa, sabe? A Fórmula 1 está realmente indo para essa área, eu acho legal. E isso abre a porta para outras alternativas, sabe? Eu acho que agora se você fizesse um V10 ou um V8 com combustível sintético, seria menos chocante. Mesmo se o consumo seria mais alto, seria menos chocante por causa do balanço negativo zero, neutro de carbono. Mas ainda assim, eu acho que esse caminho que eles estão indo é mais sensato do que colocar um V8 de volta, um V10 de volta. Mesmo assim, eu prefiro muito mais o barulho do V10 do que o barulho do V6, mas acho sensato. Eu só não concordo muito com as regras que estão vindo para 2026, que o motor vai dar um passo atrás, sabe? Você tirar o MGH, realmente não tem como discutir, é um passo atrás. Mas, no final das contas, vai ser um pouco mais barato, vai atrair mais montadores. Então, acho que para o esporte, ainda assim, é legal. Quem tiver pergunta, quiser me seguir, para eu poder dar conselho, até para poder ver, porque eu estou sempre postando coisa de Fórmula 1, é rico.penteado no Instagram. e eu não tenho o TikTok, não tenho outros canais. É só o Instagram e eu estou tentando colocar algumas coisas novinhas lá de vez em quando, mas pelo menos eu tenho conseguido responder todo mundo. Então, quem tiver pergunta ou quiser conversar comigo, pode ir lá que eu respondo. e eu estou tentando colocar algumas coisas no Instagram.